Eu acho um absurdo esse negócio de ser amor A pessoa há tanto tempo e daqui a pouco A pessoa sumiu completamente da tua vida Eu não consigo pensar como seria a minha vida Sem minha família não, cara Porque se minha mulher for embora Vai embora minhas filhas também E aí, cara, eu acho que eu dou uma pirada Porque Eu acho que tem muito o lance do costume Tem o amor, tem tudo isso Mas também tem o costume Eu moro numa casa grande só porque eu tenho uma família Eu moro com a minha esposa, minhas duas filhas E a minha sogra mora comigo também Porque ela precisa estar aqui em São Paulo Fazer uns tratamentos aí, ela é deficiente de uma perna E porra Imagina, do nada ficar sozinho, cara E eu não sou um bicho que anda sozinho Tá ligado? A razão da minha vida Todo esse ódio que eu tenho com a vida Pra fazer as coisas acontecerem E ser próspero e tal O motivo disso tudo é a minha família Se eles forem embora, eu acho que eu tô fudido, cara Eu não sei se eu vou saber lidar O ódio que você fala, na verdade O que te movimenta, é o que eu quero dizer É, porque se eu Ó, teve uma época que eu tava Meio que eu tinha aceitado Que a minha vida ia ficar daquele jeito ali, tá ligado? Foi a pior época da minha vida, cara Foi quando eu fiquei maluco Foi quando... Aceitado o que? Que você... Eu tinha aceitado que, porra, não Beleza, isso daqui é onde eu vou ficar É isso aqui que eu vou fazer Na época que eu tava fazendo as paradas lá pra internet já Aí, pô, acho que é isso daqui que eu vou fazer mesmo Vou ficar por aqui Eu acho que não tem mais pra muito pra onde crescer E tal, é, tá bom Vou ficar aqui E essa parte da minha vida Foi a pior de todas Que é a que eu aceitei que... Não, tô bem Prefiro Prefiro ficar aqui, tô bem Não tô bem Na verdade, eu precisava É porque quando o teu objetivo na vida É conseguir grana E aí uma hora você consegue a grana Fudeu Porque qual é o próximo passo? Que mais você... Qual o teu propósito agora? A partir desse momento, tá ligado? Então assim O meu propósito... Eu entendo A grana te dá significado Pra tua correria É, é No momento que você correu E alcançou E agora? O que que eu faço agora? E aí isso aí me fudeu a cabeça total, tá ligado? Foi um bagulho que... Também não tava rico Tava bem menos Com bem menos grana que agora Mas eu conseguia pagar minhas contas Tinha minhas paradas ali Meu trabalho era relativamente fácil, tá ligado? Então eu tava... E eu alcancei o que eu tava buscando Mas... Porra... Precisava de... Perdeu... Minha vida perdeu o porquê que eu existo, tá ligado? E aí eu tive que inventar alguma coisa Que foi o flow Pra continuar agindo, tá ligado? E eu comecei a botar o foco em outro lugar É... O meu foco é fazer É ter uma... Sei lá Dar uma educação muito foda pra minha filha Pras minhas duas filhas Ter um... Minha esposa vai fazer Vai... Com esse lance da endometriose aí Qualquer coisa Vai ter o tratamento que tiver que ter O caralho É isso que... Tanto que aqui, cara Eu ando igual um indigo Eu ando com a camisa que... Não, tá bonitinho Camisa, porra É da loja, tá ligado? Tá legal pra caralho Então eu não me preocupo muito com essa parada Pra não dizer que eu não me preocupo com nada A única coisa cara que eu tenho Que eu sou ciumento é meu carro Que é o quê? Eu tenho um Fusion Com esse vídeo? É... Tchau, tchau.